Olá, turminha do Jardim, tudo bem com vocês? A Tia Pátia trouxe aqui novamente o livro que nós estamos trabalhando, né? Estamos aprendendo a nossa apostila. Qual o livro que é mesmo? A Cigarra e as Formigas, né? Que vocês receberam esse livro, né? As tias já contaram essa história, ensinaram, né? Vai ser super legal, não é mesmo? Conhecer essa história da Cigarra e das Formigas. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vocês vão pegar esse livro aí, que vocês têm em casa, tá? A Cigarra e as Formigas e vão abrir lá na página 4 e 5. A Tia Pátia vai até mostrar o número 4 aqui pra vocês. O número 5. Número 4, página número 5, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, peça uma ajuda pra mamãe, tá bom? Então, aqui, vamos lá. Pessoal, a Tia Pátia vai ler um pedaço novamente dessa história, tá? E depois nós vamos observar a ilustração, tá? Ó, era verão. A Cigarra, tem um pedaço, tá bom? Então o que nós podemos observar na página 4 e 5 Nessa ilustração aqui Que existe o que? Muitos insetos Muitos personagens aí da história Muitos bichinhos Quais são os bichinhos que aparecem aí, pessoal? Observe na ilustração Dá uma observada Cada um está com o seu livrinho já A tia Pathy vai pegar aqui para falar com vocês Então olha só Aqui aparece Roboleta Aparece abelha Aparece Caracol Formiga Cigarra Pessoal, que tal A tia Pathy vai procurar uma atividade agora Que tal se nós contarmos Os insetos Vem aqui, mas de uma maneira diferente Tá? Como a tia Pathy falou que tem Formiga Borboleta Ó, formiga é um tipo de inseto, né? Borboleta é outro tipo Abelha é outro tipo, né? Joaninha é outro tipo E cigarro também é outro tipo de inseto Caracol também Então olha só para vocês verem Tem cinco espécies aqui Cinco tipos de bichinhos diferentes, né? Estão todos aqui na mesma história Então agora nós vamos contar, né? Quantas formigas tem Quantas borboletas tem Quantas joaninhas tem, né? Quantos insetos tem de cada espécie, de cada tipo, né? Porque eles são diferentes, né? Cada um tem uma função na natureza Que nem as formigas A gente aprendeu Que elas são muito trabalhadoras, né? Elas trabalham muito E ajudam muito, né? O nosso meio ambiente A natureza E cada um desses insetos Eles têm a sua função Então eles são diferentes, né? Então o que nós vamos fazer? A tia Pathy vai procrever aqui agora Vamos começar pelas formigas, tá bom? A tia Pathy vai se beber aqui na lousa agora A tia Pathy vai se beber com vocês Então, ó Formiga Começa com a letrinha F, né? Então vamos lá, ó Formiga For For Mi 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 Gás Por que formigas? Porque não existe uma formiga só aqui, né, pessoal? Tem várias aqui Então nós vamos contar quantas tem Então a tia Pathy não pode escrever formiga Formiga é uma só Então a tia Pathy escreveu formigas Com S no final Significando que são muitas São mais do que uma, tá? Então vamos contar? Vamos lá, então Vamos lá Pra vocês verem aqui Vamos começar por aqui, ó Uma formiga Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos registrar aqui na lousa, então, ó Formigas Um Dois Três Quatro Cinco Seis E como que faz o número seis mesmo? A tia Pathy já ensinou, né? A tia já ensinaram Vocês vêm aqui, ó Desce Faz o barrio Então nós temos Seis Formigas Vamos contar de novo aqui na lousa, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E aqui o número seis, tá? Agora Nós vamos contar A borboleta Vamos colocar Quantas borboletas tem? Primeiro a tia Pathy vai escrever aqui na lousa A palavra borboleta Ó B B Borboleta Aqui, ó D Pra formar B O 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 De novo A letrinha P Borbol Pra formar o O O E colocar o O Ao lado do B Borboleta Ó A letrinha lá no céu da boca L A letrinha Borboleta Pra formar Borboleta Que seja uma letrinha ali, né? A letrinha E Borboleta Olha o somzinho da letrinha T Borboleta Borboleta Pra formar o Tá O T E o A O A Aqui, né? Vamos contar juntos Quantas borboletas nós temos aqui? Juntinhos Vamos lá, então Começando aqui, ó Uma Duas Duas Três Chapati encontrou três borboletas Quantas borboletas vocês encontraram aí? Vamos registrar na lousa, então? Três borboletas Então nós vamos registrar com o xizinho Lembrando, pessoal Que vocês podem registrar Antes de vocês Borinha Né? Pode fazer papel Borinha de papel Que é bom Tá? A Chapati tá representando Com pauzinhos, tá? Então vamos lá Borboletas são três Estão juntos, ó Uma Um Dois Três Então quem faz o número três mesmo? Vamos lá Puxou aqui Parou Puxou a barriguinha aqui Puxou a barriguinha Parou Tá vendo? Número três Três borboletas Quais outros bichinhos temos aqui? Olha, nós temos também abelha Né? Vamos contar quantas abelhas nós temos aqui? Uma Hum A Chapati tá procurando? Estão procurando aí? Uma Duas Nós temos que prestar bastante atenção na ilustração Três Encontrei uma bem pequenininha aqui Então, ó Uma Duas Ela tá até na florzinha aqui, ó Três Vamos registrar? Então, primeiramente, escrever a palavra abelha Ó A Pequinha A A B B B Pequinha B Pra formar o A B Olha o somzinho A alivinha E A B Já Pra formar o já Nós colocamos o L Juntinho Ali tem que não tem som, então agarra Abelha Olha o último somzinho A alivinha A Abelha Nós contamos Né? Tem três abelhinhas aqui Vamos lá Uma Duas Três Uma Duas Três Tá bom? Vamos registrar de novo As duas barriguinhas pra fazer o número três Ó Vem aqui, faz uma barriga Mas não fecha, ó Parou aqui Vai na barriga O número três Três abelhas Lembrando aqui, já faz Colocou Colocou um S Abelhinhas Dole também Dole Tás Né? Porque são várias São muitas Não só com uma Só com uma só Seria abelha Mas como são Três Ou várias É abelhinhas Toda vez que tem mais Quantidade A gente coloca a alivinha S No final Você pode esquecer de colocar ali Vamos ver qual outro inseto Nós temos aqui Caracol Olha o que tá vendo Caracol aí Vamos contar Eles são bem pequenininhos Eles andam bem devagar Também, né pessoal? Então nós temos que prestar Bastante atenção Na ilustração Vamos lá Um eu já encontrei Aqui no cantinho Um Dois Alguém mais tá vendo Algum Três Será que só tem três? Porque eles são bem pequenininhos Vamos visualizar Somente três mesmo Né? Então vamos escrever aqui Caracol Cacacá Seria abelha Caracacou Da forma Caracou Vou colocar a alivinha A Mas se eu deixar assim Fica só cara, né? Faltando o quê? Col ainda, né? Caracacã Alivinha C Caracacol Caracol Caracol Vai formar o col Aí vem O gravinho da vovó aqui O aluno Caracóis Caracóis Né? O I e o S Porque são vários Caracol Né? Se fosse Caracol O S, o S, o S, o S, o S, o Caracol Então vamos lá São três também Um Dois Três Três Vamos lá de novo tá pessoal? tem bastante sério eu acho que são só duas, né? então vamos lá já pode escrever joaninha 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 pra fazer o nha é o n, o a e o a só que nós não temos uma joaninha só, né? nós temos duas, então são joaninhas então nós colocamos o S no final da palavra porque são várias, são mais que uma não é verdade? então são duas joaninhas, né? uma, duas vamos fazer o número dois? o número dois vocês começam aqui vai descer no I ó, o número dois e pra finalizar aqui nós temos um qual o 27 que está faltando aqui? quem sabe? quem é o inseto que cantava bastante aqui? a cigarra quantas cigarras nós temos aqui? a nossa ilustração eu estou vendo apenas uma eu acho que são só que é só uma, né? vamos escrever aqui cigarro então, ó cigarro 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 leva do R forte cigarro então são dois R's, ó um dois cigarra agora a gente não vai colocar o S porque quem tem que nós temos uma cigarra só aqui então é cigarra então uma cigarra representando aqui o número um o número você pode fazer, né pessoal? é um mausinho tortinho né? e um em pé agora, pessoal a Tia Pátia vai ter que avisar a relação ainda eu queria contar novamente com vocês nós vamos ter que a Tia Pátia vai perguntar pra vocês qual o servozinho qual o vestido tem mais, tá? vamos lá formigas vamos contar uma duas três quatro cinco seis uma duas três quatro cinco seis seis formigas borboletas agora, ó uma duas três quantos tem mais? formigas ou borboletas? olha só as formigas nós temos quantos são? um dois três quatro cinco seis quantas borboletas? uma duas três então a formiga tem mais, né? o número seis é maior do número três mas contando aqui junto com a Tia Pátia vocês perceberam que aqui nas formigas tem mais borboletas então tem mais formigas do que borboletas, né? vamos ver aqui agora o pessoal eu vou todo em mãozinha aqui, ó a abelha vamos ver quantas abelhas tem, ó uma duas três número três caracoles um dois três quantos tem mais? abelhas ou caracoles? são iguais, né? a quantidade, ó o número é igual e contando um dois três abelhas uma duas um dois três caracoles então tem a quantidade sirene é igual, né? joaninhas vamos ver quantas joaninhas nós temos uma duas cigarra um então onde tem mais pausinhas? um dois então joaninhas e mais joaninhas do que cigarro só tem uma então pessoal hoje é isso se vocês quiserem pegar uma folha e fazer note a parte que fez aqui registrar uma folhinha seria bem interessante bem legal que vocês estão vendo números né? vocês vão montando aí junto com a mamãe vai acompanhando também a escrita tá bom? então um beijo pra vocês até a próxima aula